E quem quiser abrir ou fechar uma conta no banco também poderá não precisar ir mais a uma agência. O Conselho Monetário Nacional autorizou a realização desses serviços pela internet, mas é bom se informar se o seu banco já oferece essa opção. A ideia é facilitar a vida dos brasileiros e as regras para abrir ou fechar contas pela internet são as mesmas que já existem atualmente. Regras, por exemplo, de tarifas. Então as regras são as mesmas. Regras relacionadas à transferência de dados cadastrais. Regras relacionadas à adequação de produtos e serviços financeiros. As regras relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. Então todas essas regras são vadas. A medida do Banco Central vale para a conta corrente e poupança. O banco que disponibilizar a abertura pela internet também é obrigado a permitir o encerramento da conta por meio eletrônico. E cabe à instituição bancária criar os mecanismos para garantir a segurança dos processos. Quem já soube da novidade gostou. Bem melhor, né? Não teria toda essa ocupação de estar pegando um banco, cadeira e esperar e nem nada. Tive que ir na agência duas vezes para abrir a conta. Porque eu esqueci um documento em casa e no outro dia tive que voltar com o documento. Então se fosse pela internet seria muito mais rápido, era só escanear o documento e mandar rapidinho. A abertura de contas pela internet é uma possibilidade a mais para os clientes bancários. Mas quem prefere ir à agência pode ficar despreocupado. Pode até facilitar. Eu conheço muita gente que faz tudo pela internet, mas eu sinto uma certa insegurança. Ainda prefere ir lá na agência e resolver? Prefiro fazer tudo pessoalmente. Prefiro fazer tudo pessoalmente.